Toma-lhe, toma-lhe ti na cara vai Toma-lhe ti na cara vai Pegue, vale a fuzil do jeito que me é si Dá nessa raba por cima da minha pica Daquele jeito que me faz alucinar Então joga a bunda e a chota na pistola Depois vem sarrando na minha boca Só cuidado pra ela não disparar Então joga a bunda e a chota na pistola Depois vem sarrando na minha boca Só cuidado pra ela não disparar No CG sou mais soldado de peta de trinta Fuzil, camuflando, balão na oranha Minha mão tem um rádio vigiando Favela, tudo do palmeado Esse é o pique dos cria e nada muda, tá? Dia de baile, lança, apesar do baile do CG Para a chota, jogando o rap, dirigindo, sentando, sentando Aqui no meu pete alocado Então faz só uma puta louca Desce e sobe no caralho que o pai é ir do CG Depois na parte cê tá com o saco Esse é o MC Zen e depois na parte cê tá com o saco Olha o papão Toma-le, toma-le ti na cara vai 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 A lente é a lente na cara vai Toma-le, 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 toma-le Toma-le ti na cara vai Toma-le ti na cara vai Toma de ti na cara, vai, toma de ti na cara, vai Vai, 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 vai Vem, vai meu fuzil do jeito que me excita Traga essa rada por cima da minha pipa Daquele jeito que me faz alucinar Ah, então joga a bunda e a chota na pistola Depois vem sarrando na minha bloca E só cuidado pra ela não disparar Ah, então joga a bunda e a chota na pistola Depois vem sarrando na minha bloca E só cuidado pra ela não disparar Eu no CG sou mais soldado de penta ou de trinta Fuzil, camuflado, balão na urânia Minha mão tem um rádio vigiando a favela Da tudo palmeado, eu salpico dos cria E nada muda, tá? Ah, dia de baile, nós tá pesando Baile do CG, fará de um caixa Chegando, ó, utilizando, citando, citando Aqui no meu pente alongado Então vai só a puta louca Vem se sobe no caralho Que o cara é aí do CG Depois na bate, tá com o saco Esse é o MCCN Depois na bate, tá com o saco On e o papão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti